O roteiro escrito de uma forma perfeita. Flamengo campeão! Flamengo campeão! Flamengo campeão! Flamengo campeão da Copa Libertadores América! Exitem-te-la guerra! O que é isso? 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 O Flamengo campeão! Flamengo campeão! A final veio para o nosso lugar para muitos jogadores escreveram minha história. e eu acho que foi o ápice do número histórico em fome.